Conhece alguém que sabe o que tem que fazer, mas dá uma enroladinha pra fazer daqui a pouco? Conhece alguém que diz, já já eu vou, já já eu faço? Conhece? Hum, eu conheço. E é por isso que o tema do episódio de hoje é como é que você dá um basta na procrastinação. Por que as pessoas procrastinam? Vem comigo que eu vou te contar. Olá, seja bem-vindo ao episódio de hoje com o tema procrastinação. É quase que um trava-língua ou destrava-língua, sei lá, enfim, procrastinação. Fala aí junto comigo agora. Por que será que as pessoas procrastinam? Por que será que eu, você, nós procrastinamos tanto? O que é procrastinar? É o que você sabe que você tem que fazer, mas você faz depois, você agia, vai deixando pra depois, pra depois. E a hora que você vê, passou o ano e você não fez. Quantas pessoas estipulam metas no início do ano e a hora que chega ali no meio de janeiro, já não tá mais fazendo nada. E pior, a hora que chega em dezembro, ela começa a querer traçar um monte de novas metas pra fazer o próximo ano, o ano da sua vida. Vamos começar fazendo hoje, o dia da sua vida e parar de procrastinar? Reflita aí comigo, três coisas que você procrastinou durante o ano inteirinho e que hoje você pode fazer. Hoje você pode, hoje, hoje, vai procrastinar? Muitas vezes, eu mesma procrastinei muitas coisas. Por exemplo, eu sabia que eu precisava fazer atividade física, mas eu não fazia. Eu sabia que eu precisava beber mais água, mas eu não bebia. Eu sabia que eu precisava ler mais, mas eu não lia. Se identificou com alguma dessas coisas? Então vamos entender agora. Por que que você, por que que eu procrastinamos? O fato é que quando nós não entendemos a importância verdadeira desse comportamento, dessa ação, a gente vai procrastinar. O fato também é que quando você tem uma ação pra fazer, outra ação pra fazer, mas essa daqui te dá mais prazer, chances são que você vai fazer isso primeiro e vai procrastinar aquele seu dever. Por exemplo, se você tem que ler um artigo pra fazer um trabalho, um projeto novo, escrever algo pro seu curso, pra sua formação ou pro seu trabalho. Mas seus amigos te chamam pra tomar um choppinho. Ah, só agora, né? Ah, ontem à noite eu também já fui tomar um choppinho com os meus amigos. Pra falar a verdade, eu nem gosto de chopp, então eu vou falar que eu fui tomar o quê? Não, tomar suco não tem graça. Vamos deixar o exemplo do choppinho mesmo. Ai, seus amigos te chamaram pra ir lá tomar um choppinho e aí você foi. E aí no outro dia você acordou tarde. E aí você enrolou no celular. E a hora que você viu, já tava em cima da hora, você fez correr na leitura do artigo pra poder fazer o seu projeto. Se você tiver duas ações e você entender que essa daqui, aliás, você não. Se o seu cérebro perceber, é você ou seu cérebro, tá? E você perceber que essa ação é muito mais prazerosa que essa, as chances são que você vai procrastinar. A sacada está em... Diga pra você mesmo por que é importante fazer aquilo, por que é importante fazer agora. Qual é o custo de você não fazer? Qual é a consequência por você não fazer? Detalhe, consequência curto, médio e longo prazo. Porque você pode continuar procrastinando essa mesma coisa no futuro. E outro ponto importante também é você responder pra você mesma. O que é que eu posso fazer pra deixar essa outra ação aqui mais prazerosa? O que eu ganho se eu fizer isso? O que eu posso vir a ganhar no futuro se eu fizer isso? Quando você entende o real porquê, entende as dores, as consequências de não fazer, e entende todos os ganhos, os prazeres que você pode ter, se entrar em ação, você potencializa a chance de parar de procrastinar e entrar em ação. Eu pergunto pra você, o que você tá precisando entrar em ação? Eu já sei, você tá precisando entrar em ação agora, deixando seu like nesse vídeo. Você tá precisando entrar em ação agora mesmo, se inscrevendo nesse canal do YouTube e clicando no sininho, você tá precisando fazer o que na sua vida? Faça agora. Decida de uma vez por todas, dá um basta na procrastinação. A sua vida é fruto dos resultados que você tem. E os resultados, eles são embasados nas ações que você tem diariamente. E as suas ações, elas são fruto das decisões que você toma. E aí, você vai decidir procrastinar ou dar um basta nisso? Eu te convido a dar um basta. Vem comigo que esse canal do YouTube é justamente pra te ajudar nisso daqui, tá bom? Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!